Bom dia senhoras e senhores, olha aí como é que tá o mar hoje pessoal, o mar é uma lagoa, a água limpíssima, o mar é baixa, olha aí a cor d'água, verde, bem limpinha, no momento aí, não tem vento, uma brisinha bem fraquinha, temos em torno aí agora de uns 15 pescadores, pessoal vocês não vão conseguir ver, mas bem lá na frente, depois do surfista, né, que já estão uns 100 metros aqui da plataforma, o cardume de tainha é bonito, dá pra ver pulando, ó, vocês não vão conseguir ver não pessoal, a minha câmera aqui não é boa pra isso, mas o cardume de tainha lá é lindo demais, e o nosso mar aqui tá assim desse jeito, ó, top, o peixe tá na água, olha aí, ó, se por acaso as tainhas encostarem por aqui, eu volto a informar vocês, beleza? E é isso aí pessoal, tenham todos aí um bom dia.